A França não quer repetir o mesmo erro que a derrubou no auge da Segunda Guerra Mundial, em 1940. Na ocasião, as tropas francesas não possuíam quantitativos militares espalhados por regiões estratégicas da Europa para conter possíveis avanços das tropas da Alemanha de Hitler. Os franceses, na época, eram as melhores tropas da Europa e concentraram seus militares em regiões muito próximas de sua espinha dorsal, a Bélgica e a fronteira leste com a Alemanha, na conhecida linha de Imaginot. O comando da guerra francês acreditava que o ataque alemão recairia a partir do grupo de exército B alemão, a partir da Holanda e Bélgica. Porém, era apenas uma isca. O ataque devastador aconteceu pela região das Ardenas, no norte da França. Com a experiência dolorosa do passado, a França, em conjunto com a OTAN, fortalece cenários além de suas fronteiras para se antecipar e enfraquecer um possível avanço russo até seu território. E a Estônia é uma nação base para isso, por ser fronteira exclusiva com o oeste da Rússia. Trata-se de um componente importante da postura de dissuasão e defesa da OTAN. Nos últimos anos, os aliados reforçaram a presença avançada da aliança, estabelecendo grupos de batalha multinacionais na Bulgária, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia e Eslováquia. Eles também enviaram mais navios, aviões e tropas para o flanco oriental da OTAN, do Mar Báltico ao norte, ao Mar Negro ao sul. Essas ações demonstram solidariedade, determinação e capacidade dos aliados para defender o território e as populações da aliança. Visando atender as demandas de segurança, a decisão de implantar grupos e batalha aliados na Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia foi tomada na cúpula da OTAN em Varsóvia, em junho de 2016. Essa etapa foi uma resposta à ameaça à segurança da Federação Russa que havia invadido a Crimé em 2014, representando um risco para a região. O grupo multinacional está sediado na cidade estoniana de Tapa, desde 2017, e as Forças Armadas da França fazem parte do Grupo de Batalha da OTAN, implantadas para fortalecer as fronteiras orientais da aliança, incluindo também os militares do Reino Unido, cujo comando está a cargo desse grupo. O contingente militar francês na Estônia também está sendo reforçado com veículos blindados Griffon, os mais recentes da Força Terrestre Francesa, que estão distribuindo em lotes de ao menos 12 veículos entregues em cronogramas espaçados. Sabe-se que os militares da França e da Grã-Bretanha estão localizados em regime de rodízio juntamente com os militares da Estônia, asseguram o reforço da capacidade de defesa do país. Em relação ao blindado, trata-se do veículo blindado de transporte de tropas produzido em cinco versões. Seu armamento compreende um módulo de combate controlado remotamente com uma metralhadora de 12,7mm ou 7,62mm, ou também com um lançador de granadas automático de 40mm, privando os operadores e ataques físicos e até mesmo letais. O veículo multifuncional Griffon substituirá o veículo blindado VAB 4x4 atualmente em serviço com os militares franceses. O programa EBMR inclui a entrega de 1.722 Griffons ao Exército francês para um total de 780 veículos, que deverá ser entregue até 2025. O primeiro regimento de engenheiros estrangeiros franceses recebeu a primeira versão de comando e observação de artilharia do veículo blindado multifuncional Griffon em junho de 2021. Como já sabem, o YouTube reduz o engajamento e restringe a monetização dos nossos vídeos. Por isso, peço a sua contribuição com qualquer valor para o nosso Pix, canal arameritaroff.gmail.com. Equipado com um motor de 400 cavalos e potência acoplado a uma caixa de velocidades automática, marchas independentes e tração a seis rodas, o Griffon permite uma grande mobilidade tática para 800 km de autonomia com 400 litros de combustível. Com um peso bruto de 24,5 toneladas, pode atingir uma velocidade de 90 km por hora e tem excelentes capacidades de passagem em qualquer terreno. Os eixos e caixas de câmbio do trem de força do Griffon foram especialmente desenvolvidos pela Arcus e também equipam o veículo Jaguar. O Griffon também possui todas as tecnologias mais recentes, como sistema de variação de pressão de inflação, eixo traseiro de direção, sistema hall flat e arquitetura eletrônica de última geração. O Griffon é um verdadeiro salto tecnológico e operacional para os veículos JTA. Oferece ainda um nível de proteção significativamente melhorado, seja contra ameaças balísticas ou minas, e também dispositivos explosivos improvisados, os IEDs, com blindagens mais eficazes, torre operada remotamente e sensores de última geração. Após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, os aliados reforçaram os grupos de batalha existentes e concordaram em estabelecer mais quatro grupos de batalha multinacionais na Bulgária, Hungria, Romênia e Eslováquia. Isto elevou o número total de grupos de combate multinacionais para oito, duplicou efetivamente o número de tropas no terreno e alargou a presença avançada da OTAN ao longo do flanco oriental da Aliança, desde o Mar Báltico ao norte até o Mar Negro ao sul. Na cúpula da OTAN de 2022 em Madrid, os aliados concordaram em aprimorar os grupos de batalha multinacionais e batalhões até o tamanho de brigadas, onde e quando necessário, estabelecendo ainda mais a postura de dissuasão e defesa da Aliança. Quer divulgar sua empresa aqui no Área Militar? É muito simples! Envie-nos uma mensagem para contato.arrobaramilitaroff.com que explicaremos detalhadamente.